Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Rê do canal da Rê e continuando com a nossa hashtag suculenta do dia, a escolhida de hoje é a Graptopétalum Superboom, que é essa lindona que está aqui na nossa frente. Então pessoal, aqui como vocês podem ver, ela tem a tonalidade lilás bem linda, as folhas delas são bem gordinhas, aqui temos duas mudas de um pé que eu decapitei, acabou dando essas duas mudas e temos mais uma pequenininha vindo aqui, como vocês podem ver. Mas aí eu vou mostrar a ponteira dela, que está bem mais bonita do que essa. E a ponteira dela pessoal, acabei plantando aqui na minha floreira, que foi uma das últimas que eu fiz aqui juntamente com vocês. E olha só o tamanhão dela e a tonalidade maravilhosa que ela se encontra. Ela é muito linda, é muito fácil de propagar tanto por decapitação, quanto muda lateral e também por folha. Ela é uma equeveria, é um Graptopétalum, desculpe, e ela adora pessoal sol, mas depois que você adaptar ela também, tá bom? Então a minha aqui está na área externa, como vocês podem ver, juntamente com as outras suculentas. Já está acostumada a tomar sol e chuva e depois que você fizer a adaptação, tranquilamente, ela vai adorar o sol pleno, pelo menos 4 horas, tá pessoal? O substrato dela é bem airado e você pode molhar ela somente quando o substrato estiver seco. E é uma lindona que vale super a pena você ter aí na sua coleção. E se você quiser um vídeo mais completinho do modo de cultivo dela, é só você ir na minha playlist do hashtag suculenta do dia, que vai ter vídeo de todas as suculentas que eu tenho aqui na minha casa explicando direitinho o seu modo de cultivo, no modo de vídeo um pouco mais longo, tá bom pessoal? Então espero que vocês tenham gostado, não esqueçam do joinha, de se inscrever e de me dar um comentário, por favor. Rumo aos 80 mil inscritos. Até o próximo vídeo, tchau tchau!